Música Está um dos primeiros eventos no ano, então o agricultor, os parceiros, os fornecedores, hoje temos investidores também que estão participando conosco, contam com isso. Música É um evento, um cenário muito propício para a gente medir aí o pulso da nova safra e o que a gente precisa fazer para acompanhar o produtor da melhor maneira. Música E que a gente tem que continuar trabalhando então para oferecer o melhor que a gente tem disponível no momento em tecnologia e produtos para os nossos clientes. Música Então aqui o agricultor, ele tem a oportunidade de ver tudo que é novo, de conversar com mais de 60 fornecedores, seja agroquímicos, sementes, fertilizantes, máquinas agrícolas e outros insumos aí utilizados na produção dele. Música Tivemos a oportunidade já de interagir com fornecedores, interagir com investidores, passando uma imagem muito positiva de realização de negócio, de presença de produtor aqui na nossa feira e desejo para todo mundo ótimos negócios aqui durante a Super Agro de 24. Música Finalizando o segundo dia de Super Agro, 2024, nós contamos hoje com o público acima do esperado e esse é o convite que eu faço para cada produtor, cada cliente, cada amigo que ainda não veio. Nós teremos dois dias de evento, pode vir de manhã, pode vir à tarde, mas eu tenho certeza que vocês serão bem recebidos e vão fazer ótimos negócios. Música Música